Pois, meus caros, para enfrentar a grave crise financeira que assola a dívida soberana grega e para homenagear o povo helénico que deu fundação à Europa e ao pensamento ocidental, aqui vai um poema dedicado a uma dama jovem grega de nome Anastácia que conhecia em tempos. Por ti, dela Anastácia, se de Anatólia Trácia, vendia o mundo aos persas, as nossas mãos imersas, no desejo da conturbada guerra indesejada. Para ti, a pequena Prússia, vendia toda o Oeste e a Rússia, incendiava aqueles unidos, todos eles assim perdidos, vendia-me a mim este corpo que sem ti de viver morto.